Então, Daniel, neste sábado, com temperaturas altas previstas para todo o estado do Rio Grande do Sul, com ou sem estrutura na Praia Nova, a Operação Verão vai continuar e teremos guarda-vidas na Praia Nova. Uma boa notícia para os cachoeirenses, que vão aproveitar esse final de semana para se refrescar um pouquinho. Só que tudo isso é importante e fundamental que os telespectadores se atentem à questão de segurança. Nós vamos conversar a partir de agora com o responsável pelo comando do Corpo de Bombeiros Militares de Cachoeira do Sul, Sargento Tiago Schitz, para a gente falar um pouquinho sobre como vai funcionar esse trabalho e também dar algumas dicas fundamentais e importantes com relação à segurança para você que pretende se refrescar. Boa tarde, Sargento. Obrigada por conversar com a gente. Operação começando, então, neste sábado. Boa tarde. Começa neste sábado, às 9 horas da manhã. É uma apresentação de dois guarda-vidas, um guarda-vida militar e um guarda-vida civil. Eles vão fazendo o horário das 9h ao meio-dia, das 13h30 às 18h30. Com a folga deles vai ser segunda e terça, então, de quarta a domingo teremos guarda-vidas na Praia Nova. A presença dos guarda-vidas na Praia Nova independe de qualquer ação da Prefeitura, de abertura oficial da temporada ou não? Não, é por causa do início da Operação Verão, né? Em todo o estado ela inicia agora sábado. Então, independente da estrutura montada, nós teremos o nosso pessoal lá para atender a população. A gente sabe que a Praia Nova, em função das enchentes principalmente, mudou muito de configuração, né? A questão do local, a questão de areia se moveu muito, barrancos e tudo mais. O que vocês já visualizaram, vislumbraram da área e o que pode ser adiantado para a gente? É, nós estivemos lá no rio, o rio está ainda muito alto. Nós vamos fazer uma demarcação a partir de sábado, só que infelizmente a área de banho vai ficar bem limitada pelo contexto que está o rio, né? Ele está muito próximo ao barranco e então, consequentemente, muito fundo. Então, o pessoal atente ainda nessa questão de segurança, até que o rio volte para o leito normal, né? Que ele é mais baixo, acredito que uns dois metros mais baixo, para ter mais segurança para a população poder fazer o seu lazer. Bom, tem outro aspecto também que conta com relação à questão do rio Jacqueira e da Praia Nova, que tem uma balsa funcionando do lado ali, né? Em que isso implica na questão de segurança? Na área próxima da barca, da balsa, é muito fundo. O pessoal tem a falsa sensação de segurança, que ali tem areia, só que ali eles haviam tirado muita areia dali. E ali tem muito buraco. E, consequentemente, também, quando a balsa está naquele lugar e a população está abaixo dela, os salvavidas não conseguem visualizarem eles. Consequentemente, a gente não consegue dar essa segurança para a população. Então, se puderem, ficar dentro da área de banho, da área demarcada, com segurança. O corpo de bombeiros tem sempre, se nós podemos vê-los, podemos salvá-los. A gente mencionou agora há pouco a questão de que o rio está diferente, existe uma configuração diferenciada esse ano em função das enchentes, mas, quem for ao rio, levar algum equipamento de segurança é o indicado, é o ideal? Que tipo de equipamento, o que levar? A segurança sempre, a maia-se é melhor. O que nós indicamos sempre é o colete de salva-vida, homologado pela marinha. É o que nós utilizamos e é o que realmente dá segurança. Eu posso te afirmar que tem segurança para te fazer o teu lazer tranquilo. Aventurar-se e atravessar o rio, então, nem pensar. Não, nem pensar. Isso aí, mesmo os que fazem a travessia com barcos, que façam colete de salva-vidas. Sargento, antes da gente encerrar, tem outro aspecto. O sargento já foi guarda-vidas durante 12 anos aqui na Paia Nova de Caxeira do Sul, mas a gente sabe que a formação de vocês vai bem além. Para quem nos acompanha e está em região litorânea, região de mar, quais são as dicas básicas aí, as orientações que podem ser passadas para esse pessoal? É diferente o comportamento em mar, em rio? No mar, pessoal, a população tem que ficar mais próxima às guaritas. Elas são demarcadas com bandeiras na orla da praia. Quanto mais próxima às guaritas, mais seguranças. Lá a gente possui atendimento com mota aquáticas para dar salvamento aos nossos colegas. Lá varia muito conforme a corrente do mar. Então, o pessoal se atente. Se está orientado que tenha bandeira preta, que não pode, área demarcada de risco, que não vá para lá, os nossos colegas, eles fazem essa verificação diariamente. Então, existe risco realmente. Então, procurem ficar próximos às guaritas. E quem levar criança, cuidado redobrado? Sim. Se no mar, se eles perderem a criança, cheguem na próxima guarita e solicitem auxílio aos guarda-vidas. Lá existe uma rede de comunicação para achar crianças desaparecidas. Ok. Dicas iniciais, então. Sargento, voltaremos a conversar seguramente durante toda a temporada, durante esse verão, porque está recém começando, né? Então, vem muita coisa por aí. A gente agradece mais uma vez a sua participação e essas dicas preciosas aí para quem nos acompanha. Muito obrigada. Obrigado. Daniel, aí as informações iniciais, então, neste final de semana. Começa, então, oficialmente a Operação Verão em todo o Rio Grande do Sul, aqui em Caxeira do Sul, independentemente de abertura ou não oficial da temporada na Praia Nova. Os guarda-vidas estarão lá de terça a domingo para prestar serviços à comunidade, para estar ali assistindo, garantindo a segurança dos banhistas que, diga-se de passagem, devem se comportar, né, desde já, para que não ocorram acidentes ou incidentes, enfim, para que a temporada transcorra normalmente e, neste final de semana, o pessoal possa se refrescar, enfim. Volto contigo. Obrigado.